Nós vamos jogar Terremoto da Maria Clara e JP Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Família Rocha Eu sou a mamãe Rafaela Eu sou o Lucas Gente, hoje nós temos aqui um terremoto Um terremoto, um terremoto, um terremoto, um terremoto Brincadeirinha, gente Hoje nós vamos jogar este jogo Terremoto Da Maria Clara e JP É um joguinho que a gente sempre faz aqui em família É muito legal, né F? Tem que montar a torre Mas pra esse desafio ser muito legal Nós vamos convidar ele Aquele que não toma banho Aquele que sempre aparece aqui Aquele que no início era um pouquinho vilão Mas aos pouquinhos está se tornando até amigável Quem é? Quem é? O Face O Face, ele está aqui Ai, mamãe Família Rocha Cheguei pra mais um desafio E ficou, olha qual eu estou forte Nossa, Face Você está muito forte, Face Tá fedorento de novo? Ô Face, eu não te dei um sabonete, um shampoo Você não toma banho não? Eu não consegui tomar banho ainda Nossa, Face Então quando acabar esse jogo aqui, ó Quem perder vai ter que tomar banho Vamos fazer assim, então? Certo Então é o seguinte, galera Eu vou perder Você vai perder, Fih? Não pode pensar assim, não tem que pensar Eu vou ganhar Eu vou ganhar, eu vou ganhar Então galera, é o seguinte Esse joguinho aqui é bem legal É uma torre Nós vamos montar a torre com várias cores E aí a gente vai rodar as cores E a cor que sai a gente tem que tirar sem derrubar a torre Vamos lá então, ó Olha aqui Ajuda aí, Face, ó Nossa, já aconteceu o terremoto aqui, pessoal Vamos lá então, ó Vamos colocar assim Cores diferentes Assim Vamos, Face Me ajuda aí, Face Estamos montando aqui, galera A torre A super torre terremoto E como vocês percebem Ela é bem terremoto Ela se mexe bastante Então tem que ter uma Tomar muito cuidado Na hora que for tirar, hein, Lucas Você que é apressadinho Ó, tem que tomar cuidado, tá? Ter atenção Concentração Face Vamos ajudar aí Vamos Então vamos lá Estamos aqui terminando Mas aqui teve um pouquinho de montar E nós vamos começar pelo menor Primeiro, Lucas Pelo menor até o maior Isso aí, depois a mamãe Depois o Face Eu sou o segundo Então tá, Face Então vai lá, filho Roda aí Isso Ih, foi mais pro rosa, ó Tira um rosa, filho Com muito cuidado, filho Com muito cuidado Quase Vai, Face Chegou a sua vez É assim, filho Muito bem Ó, quem for tirando Pessoal tem que botar em cima Agora sou eu Vai lá, Face Face Não é Face Não é Face Você só faz isso não Consegui Verde Vai, Face Verde Eu vou tirar esse daqui Esse? Sim Olha isso, gente Olha, Face Não, esse tá muito difícil Vou tirar esse daqui Será que o Face vai perder Dessa vez, pessoal? Nem começou, já vai perder Não vou perder Vai ter que tomar banho, hein Se perder Vai ter que tomar Nossa, gente Se eu peço Você tá louco, você vai derrubar É, louca Tem que tomar cuidado, hein Ó, azul, pessoal Eu vou tirar o azul Posso tirar esse aqui de cima? Não Eu esqueci de colocar esse daqui Gente, vamos analisar Qual é o azul que eu tenho que tirar Eu acho que eu vou tirar esse aqui, ó Vou tirar Vai cair? Vai cair? Não, não vai cair, não Vai cair, sim Vai cair? Então deixa eu tirar esse aqui, então Não vai dar certo Estou torcendo para cá Tirei Tirei Vai, louca E esse? Volta aqui em cima Filho, presta atenção Filho Você tem que ter muita atenção Porque, ó Calma, calma, calma Calma Esse não, filho Isso vai cair tudo Calma Olha, filho Tira esse aqui, tira esse aqui, filho Bem Não, esse não, filho Tira esse Bem devagar, filho Devagar, filho Vai cair, cuidado Não, filho Debaixo Isso aqui Ai, meu Deus Socorro Filho, não respira Tira com calma, filho Ele é café Filho Vem, vem Bota aqui em cima Devagar Vai cair Vai, Face Chegou a sua vez, pessoal Se o Face Derrubar Ele vai tomar banho, hein Rosa Rosa, rosa Vamos lá, gente Eu analisar esta Corre Ai, eu tô doida que caia Pra você poder tomar banho, Face Não, eu quero ser Eu vou ser dor Você vai ser o perdedor Vou tomar um banho hoje Com um escovão e tudo Já sei qual eu vou tirar Vou tirar este daqui Será que vai cair? Não encoste na mesa, Luca Você vai derrubar Corre Esse daqui não dá Não dá, Face Vai cair, Face Esse também não Deixa cair, Face Pra você tomar banho, Face Muito difícil Eu acho que você vai perder Eu vou nesse daqui Será? Agora eu vou conseguir Sim, sim Uau, gente Gente Esse é muito bom Olha esse jogo Vai cair, hein Vai cair Vai cair Não, não é que ele conseguiu, pessoal Será que Olha como é que tá Essa torre, gente Olha isso Tá por um frio Galera, agora é minha vez Nossa, tá muito na mesa, Luca Vamos lá Vamos lá Luca, essa dor é pra ti, Uba Rosa Gente Família Rocha Você vai perdão Galera, o rosa é o pior que tem Vamos agarizar de longe Deixa eu ver aqui Vamos lá, galera Vamos tentar tirar esse aqui Vai cair Vai cair Não vai cair, Face Vai, 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 vai Vai Não vai cair, Face Não é possível Família Rocha Vem, Luca Chegou sua vez Vem aqui, ó Vem a rodada aqui, Lucas Vai lá Roda aí, por favor Aí vai derrubar tudo Se você balançar a mesa Tá muito no coisa, filho Tá muito no... Vai Bota direito Aí Laranja Laranja, filho Calma, filho Calma, calma, calma Não bota a mesa Não bota a mesa Devagar, filho Não acredito Deixa eu botar pra você Bota devagar, hein Senão você vai cair Ai, meu Deus Face Não tem... Não desisto Não Não pode desistir agora Não Ó Jogo terremoto Não pode desistir Olha isso aqui Só tem uma peça segurando Você vai tomar banho hoje, Face Não quero saber Pode rodar Roda aqui Não é possível Roda aqui Segura pra mim Segura Aqui, aqui Aqui Ih, foi no lei Vai de novo Verde Verde Vai, Face Aprenda com o mestre Vai lá Vou tirar este verde Nossa, Face Vai cair Vai cair, Face Meu, olha só o que ele tá fazendo Esse tá muito preso Tá muito preso Vou tirar Tira esse aqui, ó Esse aqui, tira esse Qual? Esse aqui Esse não Esse não Ah, isso tá muito difícil Está impossível Eu vou tirar esse aí Esse verde daqui Vai perder Vai perder Vai perder Tá muito difícil Não tem como Ah, desista Ah, desista Pode desistir agora, Face Vou voltar pra esse Volta então Muito difícil Ai, ai, ai Esse vai dar certo Esse vai dar certo E vocês vão perder É isso, gente Se essa peça sair Eu vou ganhar E vocês vão perder Nossa, a pessoa Ah, vai Ah, face Face Gente, impossível Olha como está Esta torre Pessoal Só tem dois Tipos Não, dá Filho Vamos lá Agora é a vez do Lucas Então vem aqui Lucas, vem rodar aqui Vem lá Vem rodar aqui Gente Espera, sua mãe Eu estou chocada Com essa torre Pessoal Azul 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 Azul, filho Cuidado Não, não, não Aí não Calma, calma Deixa eu pensar Deixa eu pensar Filho Ai, meu Deus Está muito difícil Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, filho Não adianta A primeira coxa Não adianta pensar Não, peraí Tenta Vai desabar Devagar Não, está muito preso Está muito preso Não, não, não Vai desabar Vai, filho Vai se ganhar O Face já ganhou Com calma Com calma Respira Não, não, não Calma, calma Calma, filho Vem cá Face Você está deixando ele nervoso Para de falar Face, filho Aqui, ó Tira isso Devagar, filho Devagar Calma, calma Calma, calma Calma, devagar Que ainda está Ainda pode Ela não ganhou Ela não ganhou Vem, ô, Lucas Eu falei para você Colocar devagar, filho Gente Olha, estou suando Mas quem ganhou Quem ganhou? Eu não sei A família Rocha Derrubou o terremoto A família Rocha perdeu Dessa vez o Face venceu Mas na próxima rodada A gente vai vencer É isso aí, filho Vamos montar novamente E quem ganhar Dessa vez Vai ser o vencedor Vai acabar É a última Porque aquele foi só um ensaio Hein, gente Quem perder agora Dessa vez Vai ter que tomar banho, hein Estamos de volta Para mais uma rodada E agora Nós vamos ganhar, né, filho E vai começar Vai lá Pode começar, Lucas Lucas já está bem ensaiado Verde Já sabe que tem que ter Muita calma, tá? Muita cautela Não, no último não, filho Porque o último é a base Devagar 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 Bota aqui em cima, ó Muito bem Agora chegou a vez do Face Face Vai lá E merca logo de uma vez Azul Vai, Face Procura o azul Tira aí Muito bem, Face Muito fácil Essa jogada Muito fácil, hein Quero ver até quando Vai ficar fácil Chegou a minha vez, hein Azul novamente, gente Deixa eu ver aqui Esse azul aqui Tá muito preso Nossa, mas os azuis Estão bem presos, hein Deixa eu ver isso aqui, ó Será que isso aqui vai? Se eu puxar? Não, é muita base, né? Deixa eu vim pro lado de cá, então Eu acho que esse aqui eu consigo Pera aí Olha, olha, olha Olha, olha Consegui Conseguiu Vai, Lucas Chegou a sua vez Isso, Rosa Rosa, devagar, filho Devagar Esse Não, não, não Esse tá bem engarrado Tenta Tenta esse aqui Vem cá, ó Pera aí Vamos pensar juntos Vamos pensar Não mexe muito na mesa, não Aqui, ó Vamos ver esse aqui Puxa esse aí, ó Isso, filho Muito bem, filho Nós estamos unidos Aprendam agora Mais uma vez Rosa Rosa Vamos lá Eu vou tirar Esse aqui já tá solto Então vai lá, Face Puxa esse aí Muita força pra ir Ah, muito fácil Tá muito fácil Tá muito fácil Calma, Face Vai cair Face Eu acredito que eu perdi Eu sou o melhor desse jogo Foi você que assoprou Eu tenho certeza Não, Face Olha só Você viu que tava pra cá E você quis puxar Porque você é teimoso Olha só Você perdeu esse jogo E agora, filho Pega ele pelo braço Não Quem perde Toma banho Não E você tá precisando de um banho Faz muito tempo Pode subir pra tomar banho Só Isso Vai 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 mesmo Vai E não suja meu banheiro Bom galera Bom galera O Face perdeu Então ele vai tomar banho Ainda bem que ele perdeu Né gente E agora nós vamos arrumar essa bagunça E ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo Nós adoramos Se vocês gostaram Já vai deixando o seu like Se inscreva Compartilhe E ative o sininho Hein galera Um beijo E até o próximo vídeo Tchau tchau galera Até Tchau tchau Até Tchau tchau